Alerta para a sociedade, a cada 24 horas são registrados 5 casos de agressão contra crianças e adolescentes no estado. O número representa crescimento de 25% neste tipo de crime somente este ano. Pesquisa do Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola revela que propriedades familiares respondem por 77% dos empregos no setor primário. Em reunião com o Movimento Social e Direção do PSOL, o governador Tarso Genro defende a análise técnica do inquérito contra jovens envolvidos nos protestos de rua para evitar viés político das investigações. Mercado Público da capital comemora 144 anos recuperando estrutura destruída por um dos piores incêndios de sua história. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um dia após ter recebido representantes do PSTU, o governador do estado reuniu-se hoje com lideranças do PSOL e também de movimentos sociais. Tarso Genro reiterou que o executivo vai fazer uma análise técnica jurídica do conteúdo das investigações policiais contra militantes políticos. No encontro com representantes de movimentos sociais, Tarso Genro convidou as entidades a acompanhar junto ao governo as investigações sobre participantes de protestos. Nesta semana, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão de documentos nas residências de líderes estudantis. Locais de reunião de manifestantes suspeitos de vandalismo também foram alvo da ação. Pedir a eles que se eles quisessem acompanhar o nosso trabalho técnico e jurídico aqui dentro, que o fizessem porque nós queremos absoluta e total transparência nessas questões. O governador também conversou com a direção do PSOL. Em nota oficial, o partido pede o imediato arquivamento do inquérito policial contra militantes. É um inquérito policialesco porque ele busca atingir politicamente um quadro notoriamente vinculado ao PSOL e que não cometeu crime algum. Por isso que o inquérito é policialesco. Ele não tem sentido técnico, ele não tem sentido na realidade, não tem vinculação com os fatos. É uma questão muito importante para o Estado de Direito. No Estado de Direito, nenhum inquérito pode ter preferencialidade ideológica. Ele tem que ser um inquérito que investigue a conduta e vincule essa conduta a um fato delituoso. Se ele não fizer isso, se não tiver provas disso, é um inquérito que está tendo sim um desvio político. E é isso que nós vamos examinar. A gente vai mostrar agora uma reportagem que indica uma triste realidade para os gaúchos. A violência contra crianças e adolescentes cresceu 25% no Rio Grande do Sul neste ano, em relação a 2012. Esta tarde eu fui conversar com especialistas no assunto, que alertaram para a importância das denúncias. Aqui funciona o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, mais conhecido como CRAI, em que secretarias de Justiça, Saúde e Segurança trabalham juntas. Onde crianças vítimas de violência recebem atendimento. Só neste ano foram 1.400 casos. Aumentou o ano passado, nós tivemos até 31 de dezembro 1.500 acolhidas, então ainda temos dois meses aí pela frente. São cinco registros a cada 24 horas em todo o Rio Grande do Sul. Há nove anos, escutando relatos de crianças que foram vítimas de abusos, esta psicóloga acredita que o perfil do agressor não é mais tão específico como antigamente, que se restringia ao pai ou padrasto. Nós tínhamos um perfil de agressor mais específico, que era o pai ou padrasto, que hoje continua em termos maior, o índice maior. Mas tem alguns atores agressores sexuais novos, que são os adolescentes e conhecidos. Mas essa categoria de adolescentes, que são próximos da criança, irmãos, meio-irmãos, tios, isso tem nos chamado a atenção. Se for diagnosticada a gravidez devido ao abuso sexual, a interrupção legal da gestação é realizada. Interrupção legal da gestação, que não é um aborto, é uma interrupção legal da gestação, a gente tem que deixar claro isso. Este hospital é referência. Tivemos meninas de 10 anos grávidas, tivemos meninas de 11 anos, isto é considerado estupro, sim. O número de casos registrados de violência contra a criança tem chamado a atenção dos gaúchos. Foram três crimes brutais somente nesta semana em Porto Alegre. Será que as agressões deste tipo têm aumentado mesmo ou as denúncias estão vindo mais à tona? As pessoas estão falando mais, tem a conscientização através da mídia também, que não deve se submeter a esse tipo de violência. Temos casos em que se passaram dois ou três anos da violência e agora criaram coragem para fazer o devido registro policial para uma devida investigação. Aproximadamente 30% das ocorrências registradas pela equipe do delegado Leandro Cantarelli são de abuso sexual ou estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. Esse aumento desse tipo de delito tem sido, nesse ano, um aumento bastante significativo. A gente acredita que em torno de 25% tenha aumentado essa violência. As pessoas devem denunciar esses fatos às autoridades competentes, à delegacia de polícia mais próxima, para que a gente possa tomar as medidas judiciais e policiais cabíveis. 11 adolescentes entre 12 e 17 anos são assassinados por dia no Brasil. A informação é de um relatório da Organização das Nações Unidas, que utilizou dados do começo da década. Este é um dos temas do programa Frente a Frente desta noite, com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Humberto Sudbrach. Participaram da entrevista a jornalista Raquel Duarte, o padre jesuíta Atílio Hartmann e o correspondente do site consultor jurídico, Jomar Martins. O desembargador Sudbrach atua como integrante da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça e é presidente do Fórum Interinstitucional Carcerário do Estado. As causas da violência contra meninos de rua foram examinadas pelo autor de estudo de política criminal sobre a questão. O grande fator que desencadeia esse processo de extermínio e das crianças cometendo pequenos furtos e se vinculando a traficantes e acabando sendo vítimas de extermínio, isso está ligado à desigualdade social que ainda persiste no Brasil, que era muito maior, que está diminuindo, mas que ainda persiste no Brasil. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. O programa é reprisado no domingo, às 9 da noite. As passagens interestaduais e internacionais de ônibus estão mais caras. A elevação de quase 7% entrou em vigor hoje no país. Nos guichês da rodoviária em Porto Alegre, as passagens para fora do Estado ou do país foram reajustadas à meia-noite. Para Florianópolis e Santa Catarina, por exemplo, os 6,98% de aumento representam R$ 2,56 a mais. Para São Paulo Capital, já são mais R$ 12,04. E aumentos não costumam ser muito simpáticos para quem paga a conta. Não é muito legal ter que pagar aumentos toda hora, né? E não é só passagem, é tudo. Então a gente fica na expectativa que as coisas parem um pouco de subir, porque os rendimentos não sobem. O reajuste não atinge os trechos mesmo longos que ficam dentro do Estado e tem as tarifas reguladas pelo Daer. Já as linhas entre estados e países, que ficam no limite de distância de 75 quilômetros de distância da origem, no chamado transporte semi-urbano, ainda não foram reajustadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Economia mesmo fez quem viaja hoje, mas comprou a passagem antecipada. Vantagem? Mesmo sem saber. Minha mãe já antecipou, nem sabia que ia aumentar a passagem. Já nem sabia que ia aumentar hoje, mas... Diferente se aumentar, você tem que pagar mesmo, tem que voltar, tem que passear, né? Diferente se é R$ 1,00 ou R$ 2,00 ou R$ 3,00 ou R$ 4,00 ou R$ 5,00, mas a economia é sempre boa, né? Começa amanhã o recadastramento dos motoristas que têm direito à passagem gratuita pela Praça de Pedágio de Encantado. Têm direito à isenção os moradores do município que necessitam cruzar o local durante o seu deslocamento cotidiano. Os interessados devem preencher um formulário disponível no site da empresa Gaúcha de Rodovias, no endereço www.egr.rs.gov.br. A Companhia de Processamentos de Dados de Porto Alegre demitiu hoje dois funcionários do quadro e um servidor com cargo comissionado, por mau uso do dinheiro público. Os três perderam o emprego depois que uma sindicância interna revelou que eles cometeram faltas graves no exercício de suas funções. A decisão tomada em caráter administrativo ainda pode ser revertida na Justiça do Trabalho. E assista no próximo bloco! Propriedades familiares respondem por 77% dos empregos agrícolas no Brasil.